Fala galera, aqui é o Luiz e hoje eu estou bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje então, novamente, top 50 pra vocês FIFA 16 tá chegando, e aí então, tá anunciando todo dia nessa semana Os overais aí do top 50, como eu já falei Aqui no canal, tô tentando trazer, galera, uma comparação todos os dias em dois vídeos Dois vídeos pra não ficar muito maçante Não é porque eu quero mais views ou algo do tipo Sem falar que eu faço do FIFA 15 e do FIFA 16 Dá um tempinho aí pra fazer isso lá na edição e pra narrar por cima Quem me ajuda é o Junior Lima dos Design O Twitter dele vai estar aqui na descrição do vídeo E tem que fazer essa imagem bonita aí, pra não ficar só a minha voz feia E estamos juntos, siga a gente nas redes sociais pra saber quando sai vídeo novo E também pra saber quando tá rolando alguma stream A playlist dessa série também vai estar aqui na descrição do vídeo Se você não viu os overais passados e os que vão vir ainda Dá uma clicada e vão sair tudo nessa playlist Deixa aquele like já pra ajudar aqui no vídeo Dois segundos do teu tempo e não custa nada E claro, se inscreva E agora sim, bora ver quais são os 5 overais desse vídeo aqui Djeko Costa aí, galera, que no FIFA 15 começou com o overall 85 Ele teve um upgrade pra 86 Essa cartinha então, comparando com a primeira Basicamente ficou a mesma coisa Não mudou nada Se fosse a cartinha upgrade do 15 Não daria pra entender Mas a EA deixou a cartinha 85 dele Não dá pra entender, EA Por favor, me explica isso Tá me empolgando? Busquets Muita gente não vai entender esse upgrade no overall dele Mas eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês Vocês se lembram do Gilberto Silva? Aquele cara que jogou na seleção como titular por muito tempo Depois veio encerrar a carreira no Grêmio E encerrou, na verdade, no Atlético Mineiro Basicamente você não ouvia o nome dele pelo Galvão Você não ouvia Ele ficava ali na tática do Brasil E ele era muito importante Ele tentava marcar os passes Ele fazia muita coisa Mas você não ouvia falar o nome dele Você só ouvia quando o Brasil tava mal E o Busquets é isso pro Barcelona Claro que muito melhor que o Gilberto Silva, né? O Busquets sabe passar Tem um passe muito bom Defende muito bem Tem um físico também muito bom E o Barcelona teve uma temporada muito foda Foi campeão da Liga Foi campeão da Champions Vai disputar o Mundial agora no final do ano E o Busquets foi importante sim E ele mereceu esse upgrade no overall Só que a EA não dá upgrade nos status dele Ele só ganhou defesa Perdeu o pace Perdeu o passe dele que é muito bom Continuou com o mesmo físico Defesa Perdeu no drible Não dá pra entender aí, galera Não dá Todo dia na stream Que eu faço a noite Eu tô pegando os meus vídeos E tô comparando com a galera que assiste Bem bacana se você não ver stream Todo dia tem Lá pelas 9 da noite 10 eu começo E como eu falei Eu tô comparando E ontem eu falei Que o De Bruyne não ia vir 86 E ele veio 85 era um bom overall pra ele E que se ele não tivesse aparecido Ele não ia aparecer mais Porque como eu falei 86 eu achei muito alto Mas aí que a EA entra E fode meu rabo Cartinha sensacional Pro De Bruyne Aumentou 3 de chute Aumentou 6 de passe Aumentou 6 de físico Sério Essa cartinha, galera Pra Barclays Vai ser foda Não tem o que eu falar, mano Eu com certeza vou querer usar de cansa porra, velho Não tem muito pace Mas o De Bruyne O passe dele O chute O físico Meu Deus, velho Eu tô pirado, velho Pra mim é a mesma coisa que o Pogba Vai ser sensacional Eu vou juntar os dois num time só Não tem como E antes que alguém fale Sim, ele mereceu esse overall Eu só não acreditava que a EA Ia dar 86 pra ele Basicamente isso Ele mereceu muito Tevez Aumentou o overall dele E esse sim Teve um bom upgrade Aumentou pace Aumentou 2 de chute Aumentou um pouco do passe Mesmo físico Muito bom Aumentou um de drible Esse sim É um upgrade do caralho E a liga dele não é tão boa assim Vai ser a melhor carta Aí da liga argentina Disparado Quero ver se a liga do Brasil Vai ter alguém Nas minhas previsões do Brasileirão Eu botei o over muito baixo Pra todo mundo E aí vem o Tevez E fode todo Com o overall 86 É certo que ele é um jogador Com uma classe muito alta Mas será que no Brasil Na liga brasileira Vamos ter alguém Com o overall desse tipo? E pra terminar então Na posição 26 Temos DJ Overall 86 Desde a cartinha dele Do 15 que começou Que é o overall 83 Ele teve um bom upgrade E também no overall Né mano? Atualmente um dos melhores goleiros do mundo Teve um upgrade bom aí No seu salto No seu manejo de bola O reflexo aumentou 1 O speed ficou mesmo E posicionamento aumentou muito Quase foi pro Real Madrid Mas não Ficou na Barclays Adorei o upgrade dele Não usei o 83 Eu comecei a usar E adorei Pra mim o informe dele Né O Cif que eu também tinha Não é melhor O Tots também não é melhor O upgrade dele É o melhor goleiro do FIFA 15 Pra mim E é isso aí galera Eu acho que nesse episódio Foi o que eu mais falei Teve muita coisa Que eu tive que explicar Né Nessa mudança de overall E eu acho que Se você concordou Deixa aquele joinha Aí pra me ajudar Não custa nada Apenas 2 segundos Do seu tempo E claro Se inscreva aqui no canal Se você não tava inscrito Pra receber os próximos vídeos Além das próximas comparações Do Top 50 Que ainda vamos ter FIFA 16 tá chegando E várias séries vão aparecer Aqui no meu canal Eu aposto Que você não vai querer perder A playlist dessa série Vai tá aqui embaixo Tanto quanto As minhas redes sociais Pra você seguir E não perder Nenhum vídeo novo E claro Nenhuma stream Quando começar Siga o Junão também Twitter dele vai tá aqui embaixo E é isso Falei muito já Grande abraço Luiz Like Se inscreva Comente aqui embaixo O que você achou E até o próximo vídeo Sabe é um jogador Sensacional Chileno vai ser um dos jogadores Mais usados Na Bundesliga Com certeza Eu vou querer usar muito ele Gosto porque ele sabe Bater bem em pênalti Sabe bater bem em falta Ele sabe defender Sabe atacar Ele é um Dembélé Um pouquinho menos mitoso E claro Ele mereceu esse upgrade Miller na posição 34 Ele continua o mesmo Mogo